No estado foram aplicadas 243 mil doses da vacina da Janssen. No início, ela foi prescrita para ser dose única, mas por determinação do Ministério da Saúde, as pessoas que tomaram Janssen estão sendo chamadas para dose reforço, desde o dia 8 de dezembro, quando o estado recebeu mais de 200 mil doses. Mas apenas 44% compareceram aos pontos de imunização. 55% das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Janssen não retornaram. Isso representa em torno de 135 mil pessoas que nós estamos aguardando que venham completar o seu ciclo vacinal. Em Campo Grande, 53 mil 589 pessoas tomaram a D1 da Janssen. Foram aplicadas até terça-feira, 11 de janeiro, 19.255 doses de reforço, cobertura de 35,93%, o que significa que 64% dos que receberam Janssen na capital não voltaram para a dose reforço. Reduz, a exemplo, de 90,5% do número de óbitos para quem tomou a dose de reforço, bem como também eleva de 4 a 6 vezes mais, potencializa a sua resposta imunológica contra o vírus. Os municípios com as maiores coberturas são Dourados, 66,34%, e Três Lagoas, 42,34%. Em plena explosão de novos casos da Covid-19, muitas pessoas ainda são resistentes à vacina. Os municípios com os menores percentuais de aplicação da dose reforço da Janssen são Aral Moreira, Iguatemi, Paranhos, Rio Verde e Corguinho. O assessor militar da Secretaria Estadual de Saúde explica que todos os 79 municípios têm doses disponíveis para a população. Nós tivemos uma ampliação do quantitativo de envio de doses aos municípios para deixar à disposição da população e também realizamos estratégia com parceiros. A exemplo da FIEMES, da Secretaria de Estado de Educação, que nós fizemos a vacinação dos trabalhadores da indústria e daqueles adolescentes estudantes de 12 a 17 anos, na qual nós tivemos um grande efeito na vacinação desses grupos.